o programa sobre a malária. A Paraíba registrou esse primeiro caso confirmado da doença este ano. Uma mulher de 35 anos moradora do Conde. Ela está internada no hospital universitário e hoje pela manhã a Secretaria de Saúde da Paraíba e a Prefeitura do Conde fizeram uma entrevista coletiva para trazer os detalhes. A repórter Vanessa Braz acompanhou tudo e vai trazer para a gente ao vivo agora. Bom dia, Vanessa. Oi, Karine. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham no Tambal da Gente. Então, Karine, terminou agora há pouco uma reunião com a gerência de saúde, de vigilância em saúde da Secretaria do Estado da Saúde e também da Secretaria de Saúde do município do Conde. Vou conversar agora com a Renata Martins. Ela é secretária de saúde aqui do município para saber quais são as estratégias que estão sendo traçadas e o que ficou definido nessa reunião para tentar combater a proliferação desse mosquito que provocou aí o diagnóstico dessa paciente do município do Conde com malária. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui falando para vocês. Na reunião nós estabelecemos as ações conjuntas da Secretaria de Estado com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, a primeira ação é tentar identificar outros moradores do Conde que possam ter os mesmos sintomas que essa moradora e fazer o teste rápido neles para detectar se são os sintomas que ocasionaram a malária e aplicar a medicação. É importante dizer que não há motivo para desespero, né? Está tudo sob controle. É um caso só que foi detectado e a paciente está no HU, bem, ela só ficou lá mais um tempo, né? É porque ela está com anemia e ela precisa se citar. O tratamento vai até esse final de semana, mas ela está bem. Nós estamos, vamos investigar na região em que ela trabalha e na religião em que ela mora se há outros pacientes com outros usuários com a mesma sintomatologia. Além disso, vai ter uma atuação dos agentes de combate às endemias para orientar a população a respeito de quais são as ações que elas devem tomar. Como é um mosquito que pica uma pessoa doente e pode passar essa doença para outra pessoa, só se o mosquito estiver infectado, a população tem que evitar pescas noturnas, né? Aqui no Conde a gente tem alguns pescadores e usar repelente, que são as orientações que a gente dá para as outras doenças. Usar repelentes, colocar a tela nas janelas e usar mosquiteiros. Então são essas as ações que a gente está realizando juntamente com a Secretaria de Estado. Vai ter uma capacitação também para uma infectologista das equipes das unidades básicas de saúde do Conde, que são nove, para aguçar o olhar dos profissionais, né? Para esse tipo de doença. Renata, você falou em sintomas. Quais são esses sintomas que um paciente pode vir apresentar e que desperta essa atenção e esse cuidado para procurar um profissional? Então, são dores no corpo, uma febre alta, que é uma febre que não é... é uma febre que ela vem, traz tremores no corpo e depois de 48, 72 horas ela volta de novo. Então não é uma febre constante, ela é intermitente. E também dores aqui perto do quadril. São esses os principais sintomas. Agora, esse mosquito, ele é diferente do Aedes aegypti. Ele se prolifera principalmente nos leitos de rios, lagos. Então por isso esse cuidado, inclusive, para os pescadores noturnos evitar as áreas. Isso, à noite. Agora, o Conde é uma área que tem muitos rios, né? A natureza aqui foi generosa com a cidade. Então, mais importante do que propriamente o próprio mosquito, né? A Secretaria de Estado também está borrifando um produto, né? Que contém os mosquitos aqui na região. Vai passar também aquele carro borrifando o inseticida. Mas mais importante do que isso é identificar outros possíveis casos. Porque o mosquito, ele só tem nocividade se ele pica alguém que está doente. Então, o mais importante é a gente identificar se há outras pessoas que podem já estar com sintomas de malária. E a presença da malária, ela não é comum aqui na região. Ela é mais comum na região norte do estado. É possível que a vinda de venezuelanos para cá possam ter trazido a malária para aqui? Então, a malária, ela não é endêmica aqui na Paraíba, mas ela é endêmica no norte do Brasil, né? E também na América Latina. Não é possível afirmar que foram os venezuelanos que trouxeram para cá. Seria o venezuelano da nossa parte fazer essa afirmação. Por isso que a gente diz que está fazendo a investigação. Aqui no Conde também nós recebemos muito tráfico de caminhoneiros, tem algumas indústrias aqui na BR. Então, não dá para se afirmar de onde apareceu essa pessoa infectada que infectou a moradora daqui. Nós precisamos mesmo acabar a investigação para ter essa conclusão. Essa é uma região também muito turística. Agora, é possível que uma pessoa infectada com esse protozoário que provoca a malária, ela não apresente sintomas? Sim, é possível que ela não apresente sintomas. Mas nós vamos tratar primeiramente as pessoas que têm os sintomas para depois procurar, investigar, né? Fazer a busca ativa de outras possíveis pessoas. Agora, o Conde é uma região litorânea. No Carnaval tivemos mais de 30 mil turistas aqui, pessoas, né? E também durante o ano temos muitas pessoas que vêm visitar, conhecer a cidade. Então, é um trabalho contínuo que a gente vai fazer, ficar mais alerta agora diante desse caso. No que diz alguém apresentar o sintoma, qual deve ser o caminho para conseguir o diagnóstico correto e o tratamento adequado? Então, a primeira ação é ir até a unidade básica de saúde, né? Que aqui os profissionais do Conde vão ser capacitados para ter esse olhar mais específico para essa doença. E aí os profissionais vão fazer, a depender de cada caso, vão aplicar o teste rápido para verificar se é um novo caso de malária ou não, né? Ok, então muito obrigada pelas informações. Obrigada, Carine. Então, fica combinado assim, ainda hoje nós vamos voltar a falar sobre esse assunto da malária, que não é para as pessoas ficarem em pânico, mas sim ficarem em alerta. A gente vai fazer uma pausa rapidinha agora aqui no Tambaú da Gente e no próximo bloco a gente traz mais sobre esse assunto e as notícias das últimas horas. Não sai daí.